Pessoal, se agarra aí que falta só mais 4 alunos para nós chegar a 1 milhão. Que maravilha, estou bem emocionado pessoal, estou bem emocionado, porque realmente é um marco muito importante para mim, nunca imaginei. Ó, passou para 97, que beleza, são 13 horas e 27 minutos. Fala meus amigos, olha só, estamos chegando a 1 milhão de alunos inscritos e eu quero compartilhar o momento exato em que nós vamos passar para 1 milhão de alunos inscritos aqui no canal. Quase 5 milhões de visualizações nos últimos 28 dias, em menos de 30 dias, né? Quase meio milhão de visualização nas últimas 48 horas. Eu estou meio despenteado aqui, estou gravando de qualquer forma, porque eu não quero perder esse momento aqui, histórico aqui, que é um marco do nosso canal. O primeiro vídeo que eu postei foi em dia 25 de novembro de 2019, bem no finalzinho de 2019. Quatro anos que eu tenho o canal e nós estamos em 999.952 pessoas, amigos inscritos. Isso aqui é uma contagem ao vivo, ó, ver contagens e alunos inscritos ao vivo. Então eu estou gravando aqui ao vivo e está atualizando em tempo real, tá bom? E realmente está crescendo muito, né? Quero agradecer aí e mostrar para vocês, ó, as últimas 28 horas, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós tivemos 443.434 visualizações. Quer dizer, quase meio milhão de visualização nas últimas 48 horas. Olha só, o primeiro vídeo que eu postei foi esse vídeo aqui, ó. Deixa eu abrir ele numa página, numa... Esse aqui, ó. Lembram dele? Que dia que foi? Vamos abrir o mais aqui, ó. 25 de novembro de 2019. Esse foi o primeiro vídeo que eu postei. Então foi 2020, 2021, 2022. E agora em outubro de 2023, nós estamos chegando... Eu vou baixar o volume aqui, ó. Estamos chegando a esse marco histórico aqui, ó. De quase um milhão. Opa, passou para 92 aqui, ó. De 999.992 inscritos até agora. Mas daqui um pouquinho vai chegar a um milhão de alunos inscritos, né? Aí depois daquele vídeo de dia 25 de novembro de 2019 aqui, eu postei esse aqui. Eu já deixei meio abertinho aqui, que foi o segundo vídeo que eu postei dia 14 de dezembro. Veja bem. Então, do dia 25 de novembro a 14 de dezembro, já deu uns pares de dia aí, né? Deu 14 mais 25. Mais 25. 14 com 5, 19. Foi 19 dias depois. Então, esse vídeo aqui, que é Oceans, do Rio Som, foi postado em final de dezembro de 2019. Foi o segundo vídeo do canal. Eu estava tocando o violão aqui, aí apareceu um passarinho e sentou voando bem aqui, ó. A hora que eu estava tocando. Foi mais para frente um pouquinho, né? Que beleza, né? Vou passar para frente aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Quer ver? Deixa eu passar. Olha lá, ele já está lá. Vou voltar um pouquinho. Mas, quer ver? Ele vai aparecer ali, ó. Passarinho, ó. Maravilha. Nunca mais... Olha lá, ó. Chegou. Nunca mais esqueci, ó. O bichinho ali, ó. Ele vai sair voando. Pô, saiu. Pô, foi embora, né? E naquele ano de 2019, eu postei uns três ou quatro vídeos apenas. E depois, foi realmente postado em 2020. Ó, já passou para 96. Realmente é um marco muito importante para mim. Nunca imaginei. Ó, passou para 97. Que beleza. São 13 horas e 27 minutos. Nunca imaginei que as pessoas iriam aderir ao meu conteúdo. Por ver a didática simples, a maneira simples com que eu passo o conteúdo. Porque realmente tocar violão é muito simples, muito fácil, né? Se você tem amor e tem um pouco de foco, você vai conseguir. E ainda mais com a ajuda do Sidmar. E é exatamente por isso que tem esse número aqui, ó. Que esse número aqui está crescendo a cada minuto, a cada momento. Assim, está crescendo. Então, nas últimas 48 horas, quase meio milhão de visualização aqui, ó. Nas últimas 48 horas. São 443 mil. Olha, passou para 98. Passou para 98. E já vai chegar em 99, um milhão. Puxa vida, isso aqui realmente é um marco fantástico na minha vida, né? Deus é maravilhoso, né? Nunca esperei tanta bondade, tanta generosidade da parte de Deus e dos meus amigos. De pessoas que eu nem conheço, né? Eu recebo mensagens de todas as partes do mundo. Recebi mensagens essa semana. Vários, vários. Um milhão, pessoal. Um milhão. Que maravilha. Chegamos a um milhão de escrito exatamente dia 3... 11, 11 de outubro de 2023, a uma e meia da tarde. Nunca mais vou esquecer isso na minha vida, pessoal. Muitíssimo obrigado de coração, meus amigos. Olha, chegamos a um milhão de inscritos. Você é o meu... É parte dessa história, parte dessa conquista. É por causa de vocês que nós estamos aqui. E realmente eu quero agradecer a Deus, o nosso Deus Pai Celestial. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigado de coração. Somos uma grande família. Contem sempre comigo. Enquanto Deus me der condição, saúde, liberdade. Eu estarei aqui para compartilhar o que eu sei. E transformar a vida de muita gente ainda. Vocês são todos meus amigos. E são pessoas que realmente eu quero bem. E realmente não quero decepcionar ninguém. Quero que todo mundo realmente aprenda a tocar violão, sabe? Então entra no meu canal que você vai ter aí um conteúdo que realmente vai te ajudar. Dá uma navegada assim no canal todo. Porque são muitos vídeos. São mais de 400 vídeos no canal. Então você tem que se inscrever e pesquisar todos os vídeos aí. E para não receber, não perder nenhum conteúdo que é relevante para o seu crescimento. Eu acabei de almoçar agora. Eu fui almoçar correndo e voltei aqui para gravar esse vídeo aqui. E fazer esse marco aqui. Que é um histórico na minha vida, né? Que maravilha, pessoal. Um milhão passeio de um milhão de alunos inscritos. Um milhão e dois agora, ó. Obrigado, gente. Que maravilha, né? De coração, pessoal. A força vem de Deus e de vocês aí, ó. As conquistas são conquistas que realmente, é... Talvez eu nem seja digno, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Muito obrigado de coração. Você viu aí, pessoal? É a ajuda de vocês. O nome de cada um de inscritos de vocês que está aí assistindo, está aqui. Está incluso nesse número aqui, ó. Faz parte desse... É um tijolinho dessa construção, desse edifício aqui, ó. Muito obrigado de coração. Chegamos a um milhão e dois inscritos. Passamos de um milhão de inscritos. É um marco, né? Não quero nunca mais esquecer essa data importante na minha vida. Que maravilha. Muito obrigado, pessoal. De coração. Muito obrigado de coração. Obrigado pela companhia, por ter ficado comigo até aqui. Para compartilhar comigo esse grande marco da minha vida. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Então tá. Obrigado, gente. Maravilha, hein? Até mais.